Por o sangue azul de rei, na favela eu me formei, mas eu nunca imaginei, pra essa história eu canetei, no cantinho nós passa sem, se é povo e pergunta é quem, ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem, ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem do céu. Salve, salve rapaziada, boa pra nós, estou me ensinando pra mais um videozão, terçou rapaziada, naquele naipasso, se liga só rapaziada, o que que eu desentoquei da garagem, dá atenção, ó quem voltou aí, tinha uma galera pedindo muito mano, essa moto, e é o seguinte, ela voltou rapaziada, e voltou com um coração novo ó, motorzão aí ó, 190 rapaziada, cê é louco mano, cê é louco mano, cê aqui tá um foguete total, E a traseirinha meus parceiros ó, como é que tá, sem nada fi, gemotão, furado, delay né, e aí gostaram da motoca, coração novo aí, ela tava sumida por esse seguinte fato mano, ela tava trocando motor, e eu não tinha nem falado pra vocês nem nada, nem mostrei os vídeos, e mano agora tá aí ó, 190, falei que não ia colocar o motor mano, mas eu não resisti rapaziada, tive que colocar, e mano, tá show de bola. Agora é o seguinte, agora de manhã cedo, vamos dar um pinhãozinho aí mano, vamos dar uma roletada aí, com a motoca, mas antes rapaziada ó, se inscreve aí no canal, deixa seu like, que é muito importante, deixa seu comentário, beleza, coloca aí ó, hashtag bolinha, demorou mano, que essa aqui é a nossa CG bolinha, coloca aí hashtag bolinha, mano tá chave demais, comenta aí o que você achou dela mano, ficou bem bonito aqui esse motor, 190, e aí, o que que você acha? Ficou top, comenta aí, se você não gostou, comenta aí também, que mano, todos os comentários aqui é muito, é muito bem vindo, certo? Então vamos colocar aqui a GoPro no caps, já volto é com vocês, tamo junto. Vambora rapaziada, ó, churrasqueirinha já vai ficar como, ó, é cedinho hein rapaziada, mas tá barulhando tudão, não tem nem carro na rua direito, mas vamos dar uma roletada, deixa eu passar na porta do, do lava rápido ali pra ver como é que tá. Daqui a pouco, meus funcionários já chegam aí pra trabalhar, ó, tá suave, já tá aberto, daqui a pouco vai chegar uns carros aí, não dá uma roletada enquanto isso ainda não meus parceiros. E aí, agora a motoca ficou como hein, ó, ficou canhão demais mano, no GG furado ficou mais top ainda. Já aproveitei né, falei, ah mano, deixa eu já tirar a traseira da moto, pra andar daquele jeitão que cês gostam, mano. Nossa, daí eu tô feliz assim, rapaziada, a motinha ficou show de bola, não tem o que reclamar mano, tá um canhão danado isso aqui, mano. Já pensou se nós colocamos o motorzão de twister aqui? Se assim já tá andando, imagina com o motor de twister, ó. Mas tá brabo, rapaziada, é os brabo da twister. Vou dar um raspo ali no centro. Ó. Ficou dando a vizinhança do dia com o GG furado. Nossa, mano, tá chave demais. Ó. Essa moto não para no chão, rapaziada, vou falar pra vocês, hein. Ó, quebrãozinho, ó. Aquela raladinha pra verificar, mano. Essa churrasqueirinha aqui vai voltar toda moída pra casa. Vamos passar ali pra tomar um café, rapaziada. Depois vai agora a pouco. Passar ali pra tomar alguma coisa. Já vou voltar pras atividades. Corta pra cá, ó. Nessa rua aqui, família. Vamos ver se tá aberto ali o bagulho, hein. Ó, tá, o barzinho já tá aberto, já, ó. Aqui serve café, serve um monte de coisa, rapaziada. Já volto aí com vocês, família. Fazer um 10 aqui e já volto aí. Tamo junto. É, meus consagrados, voltei aqui, hein. Vamos dar um raspo ali na praia, vamos ver o que que pega. Ixi, ó. Ó os homens, ó os homens. Os caras tá na procura, hein. Tá doido pra grudar alguém. Mas tá firmão. Ó. Aí, é quase que eu cacetei o poste ali, hein. Ia dar zebra já, hein, meus queridos. Ó, já vou virar aqui, ó. Passar uma voltinha aqui pra ver o que que tá pegando. Faz tempo que eu não encosto aqui, hein. Ah, até que tá suave hoje. Nossa, hein. Isso é louco, rapaziada. A motinha tá afiada demais, mano. Tô muito feliz. Porque ela tá um canhão danado, velho. Agora dá até pra fazer as correrias com ela. Eu andando no calçadão. Olha. Dá nada não, rapaziada. O pessoal tá tudo assustado, mano. Mas olha, é louco mesmo. Vambora. Já era. Arrastamos demais, mano. Rapaziada, é só um vídeo rápido, tá ligado? Só pra mostrar a moto pra vocês, mano. Não vou ficar enrolando muito, não. Já vou partir pra casa. Deixa eu cortar por aqui. Ai, meu Deus. Vou cortar por outro caminho aqui, rapaziada. Não falei pra vocês, mano. Não vai ser um vídeo muito extenso, não. Vai ser mais só uma volta aí pra vocês. Pra mostrar como é que tá a motoca. Agora tá de 190, filho. Esquece. Olha o zoninho, olha o zoninho. Já corta aqui, ó. Ela já fica aqui, ó. Eita, peixe. Olha o cara do Uno. Ô, louco. Os policiais não fez nada, mano. Ixi, olha o maninho aqui, ó. O maninho e a tia. O maninho e a tia ficar filmando muito. Vai, mano. Vou tacar macho. Se quiser vir atrás, pode vir. Não vai arrumar nada. Olha aí, ó. O mano do Uno tá como, ó. Porta ona aberta. E lasqueira. Vamos simbora, meus queridos. Rapaziada, mas é isso, mano. Vou encerrar o videozão por aqui. Se você gostou, deixa muito seu like. E aí, gostaram da moto? Comenta aí abaixo. É nóis. Forte abraço. Até a próxima. Tamo junto, hein. Ih, ó. Pega, pega aqui, ó. Eita, peste. Vamos ver. Ixi, rapaz, ó. Eita, rapaziada. É nóis, mano. Tamo junto, hein. Fui.